E se é o fio 011, caralho, só lança a braba Que tal um truque de mágica? Machuca ela E se é o fio 011, caralho, só lança a braba Que tal um truque de mágica? Machuca ela E se é o fio 011, caralho, só lança a braba E se é o fio 011, caralho, só lança a braba E se é o fio 011, caralho, só lança a braba E se é o fio 011, caralho, só lança a braba